Oi gente, tudo bom com você? Bom, está começando aqui mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, então vai aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aqui abaixo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como eu faço a minha unha em gel aqui em casa, tá? É o modo que... eu vou ensinar o modo que eu faço, tá? Talvez não seja um modo profissional, mas é o jeito que eu faço e que dá certo comigo. E eu vou ensinar pra vocês. Então, chega de blá 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 e vamos pro vídeo? Bom gente, é assim que vai ficar a nossa unha depois de pronta. Esse é o kitzinho que eu uso pra fazer a minha unha em gel em casa. Ele é um kit completo. Para começar, vamos tirar a oleosidade da unha. Você pode tirar a oleosidade com álcool ou acetona. Lixe muito bem a unha até que tire todo esse brilho de oleosidade. Com o auxílio dessa lixinha que vem no kit, retire todo o excesso da unha. Escolha a tip adequada para a sua unha. Cuidado para não ficar faltando nos cantos. Coloque um pouco de cola na tip. Coloque sobre a unha. Coloque um pouco de pressão para que ela cole mais rápido. Agora, com o auxílio do alicate, esse próprio para unhas postiças. Esse que vem no kit, corte a unha do tamanho que desejar. Agora, lixe a tip. Lixe em cima também para que tire todo esse brilho. Com o auxílio da lixinha, retire todo o excesso do pozinho que ficou. Agora, passe o primer somente na unha natural. O primer é anti-fungos. É para que a sua unha não queira fungos. Agora, passe o gel finalizante sobre a unha e a tip. Leve a cabine o V por 3 minutos. Retire o excesso com acetona. Agora, pegue o gel clear e passe uma camada fina sobre a unha e a tip. Leve a cabine o V por 4 minutos. Retire o excesso com acetona. Agora, finalize com o gel finalizante. Passe sobre toda a unha e a tip. Leve a cabine o V por 3 minutos. Leve a cabine por 3 minutos. Retire todo o excesso com acetona. E está pronta a nossa unha em gel. Agora, é só esmaltar a unha e ficar linda e bela. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, lembrando, se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o joinha. Comenta aqui abaixo o que você achou do conteúdo, se está bom, se não está, se tem que melhorar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!